O que aconteceu? Eu tô com muita raiva do meu pai O meu pai simplesmente vai trocar os mini-heróis pelos mini-heróis O quê? Mini-heróis? Eu acredito que eles existem Meu Deus, eles estão vindo, Isa Calma, calma, escute antes que eles vejam a gente Pera, quem é aquele ali? Meu Deus, é a filha da Mulher Maravilha Os filhos Super-homem, Super-girl Batgirl e outro Batmanzinho A gente vai pegar Galera, hoje eu tô aqui Tô muito nervoso e preocupado A Isa, a filha do Itia Coisa Me falou que escutou uma conversa Do pai dela com um chamador desconhecido E que ele tava rolando algo Muito malvado, eu não entendi direito Porque ela me mandou uma mensagem, só que vocês sabem Que quando se trata de chamador Desconhecido, as coisas não são boas Porque na verdade ele é o rei dos super-vilões Então ele com certeza tá armando algo contra mim Os vilões, que são meus amigos E os mini-vilões Cadê ela? Isa? Meu Deus, como que você saiu? Meu Deus, como que você saiu daquele esgoto ali dentro? Aham Fala, o que aconteceu? Eu tô com muita raiva do meu pai O meu pai simplesmente vai trocar os mini-vilões Pelos mini-heróis O que? Mini-heróis? Como assim, Isa? Mini-heróis? É assim, o chamador desconhecido Tá se fingindo de herói Pra atrair os mini-heróis Pra escola de mini-vilões E você sabe que lá do lado da escola de mini-vilões Tem uma escola de mini-heróis E eu não sei se elas gostam muito de mim não Deixa eu perguntar uma coisa Mas o chamador virou diretor da escola de mini-super-heróis? Também E tá fingindo ser herói pra eles? Agora faz sentido, Isa Ele quer se tornar um herói? Fingir que é um herói? Pra enganar eles? Pra eles virem atacar a gente Os mini-vilões Exato E pra ele que tem um problema Que problema? Eles são mini-heróis e a gente é mini-vilões Eles não vão gostar de mim Mas se seu pai tá por trás disso também Junto com o chamador É porque Eles acham que seu pai é um super-herói também Será? Não sei Tá, mas você Você escutou que ele ia fazer a escola aqui Ou ele virou diretor? Bom Esse é outro problema que nós temos ainda O quê? Então o problema é É que ele vai trazer a escola de mini-heróis pra cá E ele virou diretor dessa escola Meu Deus do céu Mas Eu não tô vendo nenhum herói aqui Mas você sabe quem são eles ou não? Não Eu acho Eu nunca Viu? Herói? Só veio o Batman pra cá Agora esses outros eu nem conheço Eu nem conheço Eu nem vou Eu espero no caso Meu Deus Já que eles odeiam o Coringa Arlequina A Penny E a Mulher-Gato também Com certeza Com certeza A gente tem que fazer alguma coisa Onde tá as crianças? Cadê os mini-vilões? Estão escondidos? Os mini-vilões estão escondidos Mas eu não posso falar Ai, por que vocês não me contam? Eu não vou falar onde vocês estão Porque vai que você vira o Bad Calisto Não vou virar o Bad Calisto Vamos fazer o seguinte Vamos procurar ele Sei lá Eu tô com medo Porque assim Vai que o chamador desconhecido faz alguma coisa Se ele tá fingindo que é um super-herói Ele tá falando mal de nós Meu Deus do céu Eu não sei o que a gente vai fazer agora Se ele tá fingindo que é um super-herói Ele tá enganando os mini-heróis A gente vai ter que dar um jeito, Isa Imagina o que ele fala dos heróis pra eles Eu acho que o chamador tá fingindo gostar dos heróis Porque ele sabe que os helões viraram do bem praticamente Quase todos Mesmo seu pai e os Bad Babies, né? E a menina sem nome também, né? Tá, vamos procurar, Isa Vamos procurar eles Porque isso é muito sério Se o chamador tá atramando isso A gente tá lascado E eu tô com muita raiva do meu pai Pô, aqui tá tudo interditado Mas vamos ver se tá por aqui, ó Me ajuda a achar A Isa, que eu não sei nem... Meu Deus do céu Não acredito que eles existam Meu Deus Eles tão vindo, Isa Calma, calma Se esconde isso que eles vejam a gente Calma, eu tô com medo São super-heróis Eles têm super-poderes De verdade Meu Deus do céu Eles tão vindo Meu Deus do céu Por que que seu pai tá trazendo eles, Isa? A Isa tá muito brava Olha lá, galera Pera, quem é aquele ali? Meu Deus É a filha da Mulher Maravilha Os filhos Super-homem Super-girl Batgirl E outro Batmanzinho Meu Deus Pra onde será que eles tão indo? Meu Deus do céu, galera São filhos Vem pra cá, Isa Vem pra cá São filhos dos super-heróis Que estranho Eu nunca vim aqui Realmente Aqui não parece a nossa escola Onde a gente tá? Meu amor Nossos pais não estão aqui Eu vou levar pra cá Por que todo mundo que chega no canal O Witch leva bem na frente da casa da Arlequina? Você pergunta logo pra mim Olha lá, gente Eles tão ali O que será que eles tão conversando? O Witch deve estar dando as instruções Pra eles atacarem a gente, Isa Ah, não Eu tô com medo Eu não, né? Eu sou filha dele Mas você é uma mini-vilã Eles são mini-heróis Mas eles vão atacar a gente Ai, meu Deus Meu Deus O céu, eles tão ali O que será que eles tão conversando, Isa? A gente tem que fazer um plano De tirar o Witch dali E atacar ele de novo Fazer ele fugir, sei lá Fazer uma martíria pra ele Que a gente fez da última vez Só que eu não trouxe, Heidi A gente tem que fazer outra coisa A Heidi, ele já vai saber Ele já deve estar preparado, entendeu? A gente tem que fazer algo diferente E se você fingir que você tá passando mal E gritar bastante Amei, a ideia Aí você grita Ai, tá passando mal Não sei o que Aí você grita de lá Ele vai achar que você tá lá E a gente chama eles Pra virem conversar com a gente Eles estão ali, Isa Vai, fala Pai! Pai, eu tô passando mal Chega, 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 chega Grita de novo Grita de novo, grita de novo Vai, Isa, vai, vai Vai logo, pai Me ajuda Foi, foi, foi Foi, foi embora Vai, pula, pula Pula, pula aí Pula aí, pula aí Vai, rápido, rápido Rápido, rápido Vai, me ajuda aqui, Isa Me ajuda aqui Me ajuda Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos falar com eles, hein? Vem, vem Três, dois, um Vocês são filhos dos super-heróis? Sim Vocês precisam vir com a gente A gente vai pegar Vem, vem, vem Ai, Isa Ai, Isa Ai, não tem saída Ai, Isa Ai, quem são vocês? Quem são vocês? Eu não conheço vocês Ai, ela é muito forte Ela é forte demais Ela é muito forte Meu Deus, ela caiu, gente Meu Deus, calma 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 Eu sou mini vilão Você é um mini vilão Eu não sou mini vilão Eu não sou super vilão Isa, vem cá Vem cá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês nunca vieram aqui antes, certo? Quem são vocês? Eu sou super Filha do super-homem Filha do super-homem? E você? Eu sou a Bia Eu sou filha da super-girl Meu Deus do céu Então, Isa Eles são primos E você Quem? Sou a Yasmin Filha Da Batgirl Batgirl E você Eu até sei quem você é Você é o Batmanzinho O filho do Batman, né? Meu Deus E você é quem? Eu sou A filha da Mulher Maravilha Meu Deus Qual que é o seu nome? Maria Maria Filha da Mulher Maravilha Viu? A gente precisa levar eles longe daqui Daqui a pouco O It vai vir atrás da gente Olha, eu sei que vocês acham que a gente é super-vilão Mas na verdade o super-vilão é o It a Coisa O pai dela E ela é boa E vocês precisam vir com a gente Não, ele é um super-herói Ele não é super-herói Já sei Vocês conhecem o Chamador Desconhecido? Sim Ele é criatório da escola Não Isa, ele mentiu Eu sabia Fala, explica, Isa Explica pra eles Tá Então É... Vocês não estão mais em Gotten City Vocês estão Bem-vindos ao mundo real, primeiramente Aqui nós estamos Em um lugar onde não tem muitas magias A gente está na cidade dos super-vilões É E o Chamador Desconhecido Não é super-herói Ele é o rei De todos os super-vilões Ou seja Ele faz mal pro super-homem Pra Batgirl Pra Supergirl Pro próprio Batman E pra sua mãe A Mulher Maravilha O Chamador Desconhecido é malvado E vem atrás da gente Há muito tempo Meu Deus do céu E ano passado Ele trouxe os mini-vilões pra cá Que achava também que Mentir era certo E falar a verdade era errado Mas é certo Verdade é errado Não É mentira O que o Chamador fez com ele? O que ele tá fazendo? Vocês são filhos dos maiores super-heróis que existem Vocês não podem fazer o que o Chamador fala Mas ele é da escola Ele que tá ensinando É Deixa eu perguntar só uma coisa pra vocês O Itchacoisa já deu aula pra vocês? Já Já Quem mais deu aula? O Bad Baby Menino E o Bad Baby Menina Tá, agora a pior de todas aí A Menina Sem Nome deu aula pra vocês? Sim Ai, não Vocês roubaram a minha sala É claro que eles roubaram tua sala Vocês vieram pra cá Não tinha ninguém na escola O Chamador Será que o Chamador roubou eles? Dos pais deles? O que aconteceu com o resto? Meu Deus Imagina se o super-homem Vem pra cá, gente Ai, meu Deus Ou a Batgirl Mulher maravilha Se a mãe dela vem pra cá Eu não sei o que eu vou fazer Ela vai tacar o laço da verdade Meu Deus Tão ouvindo essa risada do Itch? Vamos sair daqui rápido Vamos levar ele, sei lá Pra casa da mulher gato Vamos Não, a gente tem que fugir Galera Comenta aqui embaixo O que a gente vai fazer Eu sou a filha da Supergirl Você é filho de quem? Do Batman Você é filho de quem? Superman E você é filha de quem? Da Mulher Melavinha E você é da? Batgirl Vamos sair daqui o quanto antes A gente vai levar vocês pra casa De uma pessoa que vocês não vão gostar muito Quem? Da mulher gato Eu quero A gente precisa ir pra lá Porque lá é mais seguro que aqui O Itch já sabe onde vocês estão A gente tem que sair daqui o quanto antes Eu prefiro ficar aqui Eu também Vocês querem ser pegas pelo Itch? Eu prefiro Ele vai prender vocês na casa dele aqui E ó, estão sentindo esse cheiro meio engraçado? É dele, ele fede esgoto Olha, olha Eu vejo o cabelo dele Vamos ver Vamos rápido Vamos dar a volta aqui, rápido Pra casa da Mulher Gato Vem todo mundo Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Corre, 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 corre Me dá a mão alguém aqui Cadê a Maria? Vem, 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 vem Eu vou mostrar pra vocês Corre pra cá, vem pra cá Cuidado, cuidado Cuidado, calma Cadê o Itch? Cadê o Itch? Cadê o Itch? Meu Deus Ele tá ali Ele tá lá Ele não viu Corre, 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 reto Vamos vendo, vamos vendo Corre, corre, corre Corre, rápido Sim, ele tem cheiro de esgoto Porque você não conhece a irmã dele, a Penny Corre Rápido, 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 rápido Corre Calma, deixa eu ver Ele não tá vindo Corre, leva ela, leva ela Aqui que é a casa da mulher gato Sim, vamos ver se ela tá lá Corre, corre, corre Ela vai saber, vai ajudar a gente Miau 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 Ah, não acredito Não é a miauzinha A mulher gato Tu falou lá Dia de spa Ela não tá aqui Tem um terracado lá na casa dela Meu Deus do céu Guia de spa com a minha filha Ah, ela deve ter levado Gente, ele tá vindo Agacha aqui Agacha rápido aqui embaixo Aqui embaixo Rápido, rápido, rápido Rápido, agacha, agacha, agacha Como que vocês vão enfrentar ele Silêncio Silêncio Se esconde aqui, ó Traz esse negócio aqui, ó Rápido, rápido, rápido Isa, a gente tem que dar um jeito De se largar, sei lá Agacha, Batgirl Lá Maria Eu sei que você tá com medo do Itch Mas você precisa ficar com seus amigos da escola Vai lá com a Beat Supergirl Meu Deus Ele tá procurando Agacha aqui comigo, Isa Cadê a Isa? Cadê a Isa? Isa, se esconde Calma Galera, olha pra mim O Itch é perigoso Vocês não podem confiar nele Que amigo, nada Ele tá enganando vocês Mas ele já foi nosso professor Por isso mesmo Ele tá enganando vocês Ele é muito legal Cadê ele? Ele tá aqui na frente Agacha Preparem pra correr Correndo daqui Porque é muito perigoso Entendeu, Maria? Delícia O Batmanzinho Não fala agora Ele tá indo lá Ele tá procurando vocês Isa Certeza que o chamador que mandou Bateu a cabeça, Superman? Vem pra cá, Isa Vem pra cá Rápido, Isa Rápido, rápido, rápido Não pode, Yasmin Você tem que ficar aqui Não, vocês vão ficar aqui Todo mundo vai ficar em silêncio Até ele sair daqui O bom é que ele não enxerga direito Então ele não vê a gente muito bem Ele não enxerga muito bem Foi embora Foi embora Vem, vamos sair daqui Calma Primeira coisa Onde que a gente vai esconder eles Do chamador desconhecido? Aqui Os mini vilões não dá Você quer ser amiga da filha da mulher gato? Não O pior Você quer ser filho da Filha da Arlequina e do Coringa? Não quero Ele não quer O que a gente vai fazer, Isa? Não sei Onde que nós podemos No boliche Boliche? Mas quando eles lá, como? A gente tem que estudar gente Onde você quer se esconder, Maria? Não sei Você sabe um lugar? Superboy Eles nem conhecem aqui Eu já sei Eu quero me esconder na escola de mini vilões Não Não, não Minas vilões A escola de mini vilões O chamador trouxe pra cá no ano passado Ele criou uma escola de mini heróis E era só eu A mais linda Que a gente já chegou Era só eu Isa Menina Que foi? Mas é verdade Cita Você é uma super vilã A gente é mini vilã Eu não sou Vocês não são mini vilãs? Vocês não são mini heróis? Eu tô confuso agora Até eu Eu tô confusa, Felipe Eu, como essa linda princesa Vou ser a líder de todos eles O seu líder Ai meu Deus Eles vão brigar Eles vão brigar, gente Ai meu Deus Você para a briga Você para a briga Pega a mini mulher maravilha Corre, ela é pequena Calma, calma, calma Para, para, para Não vai ser líder nenhum Vocês tem que se comportar Vocês estão no novo mundo E vocês não sabem quem são Esses vilões loucos que estão aqui Eles são muito pior do que vocês imaginam Vocês acham que os bad babies são legais? Eles não são legais Eles são Eles são Eles são Não, não são Não, não são Não, sim Eles são legais Eles são maus Aí, viu? Ela acordou pra vida Aê, Maria, viu? A Maria sabe Olha aqui Vocês Olha lá Um batibanzinho defendendo a Isa, gente Para, para, para Para, para E as minhas Parem Parem de brigar Parem de brigar Segura eles ali Segura eles ali Vocês são muito fortes Vocês não podem brigar Vamos se comportar Eu quero uma fila aqui Posição Do menor pro maior, vai Do menor pro maior Do menor pro maior, vai A Maria na frente Que ela é menorzinha Atrás da Maria Atrás da Maria Vocês são filhos dos maiores super-heróis que existem Então vocês não podem fazer malcriação Eu não sei o que vocês aprenderam naquela escola Não, você não é educada a nada Deixa eu falar Vocês não podem fazer malcriação A gente tem que achar um lugar pra esconder vocês E se a gente pôr eles lá naquela sala que a gente sempre grava? Tem lugar pra se esconder A Casa Rosa é perigosa Tem como entrar lá Não tem como trancar É, pois é Pelo que eu saiba Ô Você viu o itch aonde? Ele está pronto Ele está pronto Aonde está? ALE 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 Galera, até o próximo vídeo Corre Galera Gente, eu tô aqui com os mini-heróis Eles tão mais ou menos confiando na gente, né, Isa? Estamos aqui porque o itch a coisa tá atrás da gente Eles gostam do itch Vocês não podem gostar do itch, gente Mas a gente gosta, a gente não gosta Você não gosta do itch mais? Eu não Eu gostei dele Eu gosto O Batmanzinho é legal, ele não gosta mais do itch Maria, você gosta do itch a coisa? Não Ela não gosta mais Só vocês duas estão relutantes, por quê? Posso saber, bonito É que eu tô chafas E feias Já não gostei Não, não, não Para, 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 para Gente Ela subiu No chamador Desconhecido Vamos sair daqui Rápido, vamos pra cá Vamos se esconder dentro da sua sala aqui Corre, corre, corre Entra, entra, entra Rápido, rápido Vai, 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 vai Puxa a porta, puxa a porta Vai, entra, entra, entra Isa, esconde eles em algum lugar Rápido Rápido Cadê? Se esconde com a Maria Se esconde com a Maria Maria, vai com a Isa Vai com a Isa, vai com a Isa ali dentro Ele não se vê, não é Não é pra chamar ele Não é pra chamar ele Tem o que? Tem o que? Tem um bicho aí? Se esconde lá com a Super Com a Batgirl Já sei, vem cá, vem cá Bate a mãozinha aqui Aqui Aqui, rápido Aqui dentro Aqui dentro, bem grandão Entra aí E se esconde Se esconde Bia Eu acho que é melhor você ficar ali com ele Pra ele não ficar sozinho Aqui, aqui, rápido Entra, rápido Eu vou fechar, calma Vão ficar bem aí dentro, vocês? É, mais ou menos Ai, gente, ele tá ali Rápido, rápido, rápido Ai, meu Deus Gente, faz silêncio agora Estão bem aí? Estão bem aí? Sim Faz silêncio E as Não grita agora Ele tá procurando vocês Meu Deus Ai, meu Deus Superboy 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 Tá bem aí? Ele tá bem Tá bem aí, Superboy? Calma Silêncio, silêncio A gente sabe Mas o que silêncio? Sumiu Ele sumiu Calma, a gente tem que ver onde ele tá Porque ele é muito perigoso Deixa eu te perguntar Sua mãe não te deu nenhum dos negócios dela lá De acessórios pra jogar na cara dos vilões, não? Não, né? Ai, super Ele sumiu Eu ainda não tenho idade Calma, gente Vem pra cá Vem pra cá, bativazinho Corre pra cá Corre, 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 corre Corre Ele não tá ali? Ah, mas eu vou ver se ele tá aqui pela janela Descoja, descoja Descoja aqui Entra no banheiro 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 Entra aqui Entra, entra Vai, bativazinho Entra, Júlia E as minhas? E as minhas? E as minhas? E as minhas? Rápido, vem pra cá Vem pra cá Entra aí, entra aí Entra aí Entra aí, entra aí Não, eu tô por aqui Ai, meu Deus Eu tô com medo Ele é louco Agora vocês acreditam que ele não é bonzinho? Ele é malvado É, finalmente vocês acordaram pra cá Tia, mãe, tia, mãe Tia, mãe, tô... Sai, sai, sai Vai, abre Abre a porta Sai, vai, sai Sai, sai Se esconda lá de novo Se esconda lá de novo Lá, 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 lá Sumiu Ele tá na porta, galera Ele tá na porta E agora? O que a gente vai fazer? O que? O que? O que? Ah, o chavador tá muito bravo Ele tá lá fora E quer pegar vocês Nós duas? É, quer pegar todo mundo Quer me pegar também Você me puxa daqui Não, você vai ficar aqui Não, não, não Vocês não podem bater ele Ai, velho Ele foi embora Meu Deus Ficou com medo, Maria, do chamador? Eu fiquei com medo Ela ficou com medo do chamador Isa, eles ficaram com medo do chamador E viram que o chamador é malvado agora O que a gente vai fazer? Opa, para de bater Batman, vocês não podem bater em todo mundo, gente Ela é amiga Viu, a gente tem que preparar ele Para eles conhecerem os mini-vilões Vamos preparar uma magia? Fazer o quê? Batgirl Uma magia Aí, é com a mulher gato só Você quer conhecer a mulher gato? Acho que ela vai gostar da minha aula Vamos ficar todo mundo aqui escondido Vou deixar vocês aqui Até eu chamar os mini-vilões, combinado? Sim Vocês prometem que não vão sair daqui? Sim Tem água, tem comida Ali, vocês fiquem aqui Tá ali Combinado, então? Sim Galera, comenta aqui embaixo Se você quer que a gente faça um vídeo deles Conhecendo os mini-vilões Se inscreva no canal E deixa muito like nesse vídeo Oi? O que vai contar da gente? Ah, eu vou ter que deixar alguma líder aqui O que eles querem conhecer? Supergirl vai ser a líder dos mini-heróis por enquanto Combinado? Você é menor que a sua prima Tem que obedecer ela Eu sou a maior do que ela Mas você é meio doida, filha da Batgirl Você é meio doida, filha da Batgirl Ela pode ser até maior Mas ela é maior Eu sou só atrapalhada, tá? Só puxar e a minha mão Tá Vai ser o seguinte, então Não bate no meu primo Estou brigando Ó, se brigarem também Eu vou deixar os irmãos chegarem em vocês Ó Parou, parou Se vocês continuarem brigando Eu vou mandar vocês de volta pra Gotham City E pro país de vocês Até a gente... Inclusive Põe a Maria no chão Vem cá, quero falar com vocês Fiquem aí Fiquem aí Eu vou falar um negócio com a Isa Eu não conheço os pais deles O que a gente vai fazer? Vai trazer eles pra cá? Não tem como Não, pode escutar a conversa O que a gente vai fazer? Eu não sei, Felipe Liga pra ele Que legal Não tem o número do Superman Não tem Eu fui a filha que fiquei aqui A filha da Mulher Maravilha É a mais obediente Igual a mãe dela Não, agora Todo mundo tem que obedecer a Maria Porque você não se confundiu A Maria vai ser a líder do Superman Herói Combinado, Maria? Então pronto Então vai cá Galera, comenta aqui embaixo Vocês acham que vai dar certo Levar eles pra serem os mini vilões Galera, muitos de vocês Estão perguntando Cadê os mini vilões? E a Isa falou Que eles estavam escondidos E agora a gente vai lá buscar eles Pra acontecer um momento muito icônico Aqui no canal, eu diria Porque agora os mini heróis Vão encontrar os mini vilões Eu acho que vai dar algum problema isso Eu não tô sentindo coisa boa nisso não Sabe por quê? A gente tá lidando com a filha da Batgirl Que detesta o Coringa E que também detesta a Mulher Gato Mulher Gato? É, porque a Batgirl não se dá bem com a Mulher Gato Então automaticamente elas não vão ser amigas Entendeu? E lembra que na hora que a gente falou Quer levar eles pra casa da Mulher Gato Quem foi a primeira que falou que não queria? A Batgirl Isso aí O nome dela é Yasmin A filha da Batgirl Só que assim Eu acho que pode dar um problema O Batmanzinho Eu acho que não vai ligar muito Porque ele não deve nem saber direito ainda É pequenininho Ele é bem pequenininho Ele não deve saber ainda Que o Coringa é tipo O arqui-inimigo do pai dele Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou buscar os mini vilões Você vai buscar os mini heróis E a gente vai fazer esse encontro acontecer Combinado? Vamos lá Então gente Agora eu vou chamar os mini heróis E talvez não dê certo Que eu sou a minha droga Oi mini heróis Tudo bem? Tudo bom com vocês? Está tudo belezinha na vida de vocês? Não Não Tudo bom? Não Você disse que tinha uma surpresa E cadê? Cadê o Felipe? Então o Felipe é... O Felipe foi comprar pão Na casa do João O Felipe compra pão Na casa do João Bom, na verdade Ele tem outra surpresa pra vocês Que eu e ele estamos preparando E vem cá Que é o pão É o pão? Olha o pão O pão com orçambia Olha o pão Então... O que aconteceu? Então ele está chegando já Galera! Eu estou aqui com os mini vilões E eu falei que tem uma surpresa Pra mostrar pra vocês O quê? E que surpresa é essa? Bom, vocês sabem Que existe a escola De mini vilões Da onde vocês vieram Sim Né? Veio a Perizinho Veio você Que legal! Você está doida? Você sabe que lá Não é lugar pra vocês ficarem Porque lá eles ensinam Tudo errado pra vocês É, sim É muito legal Ué, mentir é errado Não certo Você aprendeu que mentir é certo E não pode, Laura Miau É o seguinte O chamador desconhecido Atacou de novo De novo? De novo Calma Vocês vão escutar Calma Calma, calma, calma Calma Deixa eu falar pra vocês Calma, gente É que eu estou me preparando Pra contar essa novidade Pra vocês Ok O chamador desconhecido Virou diretor da escola De super heróis E está mentindo pra ele Pra eles Que ele é Um super herói Os mini heróis Estão aqui Que mini heróis? Nem tem isso A filha da Batgirl Ai, aquela menina Ela é muito A filha da Supergirl Filha do super Filho do super homem Filho do Batman E a filha da Mulher Maravilha Ah, não Ela é muito chata Você nem conhece ela Conheci Mas você não sabe Tá, vocês vão conhecer ele Se comportem Trato eles bem Porque eles também Estão sem os pais aqui E não sabem nem onde os pais estão Problemas deles Vocês precisam se tratar eles bem Vem comigo A Mulher Maravilha não Mas se bem que a Mulher Maravilha Não gosta nada da Penny, né Ela gosta da Mulher Gato? Não sei Eu só sei que a Batgirl Não se dá bem com a Mulher Gato Vamos devagar Claro Eu também me sou bem com ela Eu não gosto da Batgirl Eu não gosto da Mulher Maravilha Nem da Batgirl Você não gosta da Batgirl Porque você é filha da Arlequina, né Tá explicado o motivo Eu só gosto da Minhal Eu só gosto da Minhal A Minhal é uma coisa A Batgirl não é outra Cadê? O que que é isso? Eles são eles Calma, 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 Carol Gente, esses são os filhos dos super vilões Os mini vilões Não gostei de vocês Carol Isa, vai perto dos mini vilões Você é dos mini vilões Você, vem cá Você se comporta Deixa eles se apresentarem Deixa eles se apresentarem Vamos começar Quem é você? A Mulher Maravilha Qual que é seu nome? Maria E você é quem? Filha do Batgirl E você é quem? Filha dos Prontos E você? Filha da Supergirl E você? Filha da Batgirl Isa, Isa, você segura ela Eu não gostei de nenhum deles Carol Eu só não gostei Por que que vocês não gostaram? Eu quero dar uma chance Se apresentem pra eles Quem é cada um? Você é quem, Laura? Olha, primeiramente A gente não gostou deles Porque eles são filhos dos heróis Nós somos filhos dos vilões Mas o que adianta Se vocês não são do mal? Tirando a Carol De vez em quando É, Carol Ninguém te perguntou nada Fica quieta Eu sou do mal Eu sou do grupo da Carol É Vocês não vão virar do mal Vocês estão loucos Vocês não podem fazer isso Eu não gosto daquela... Ai, desculpa Eu não gosto da Batgirl Mas você nem conhece ela Mas ela é muito chata Olha lá, olha lá Eu não gostei dela Chega, chega Se apresenta pra eles então Ela não gosta da Batgirl Ela é da pequenininha Por que? O que que ela tem? Coitada Ela é daqui a bonitinha Ela é fofa Ela é... Ela é fofa Mas eu não gostei daquela hora Então vai, Laura Se apresenta pra eles Você é quem? Eu sou a Laurinha Filha da Arlequinha Você é quem? Eu sou a Carol Filha do Pirinha Você? Eu sou a Miazinha Filha da Mulher Gato E você é quem? Sua perezinha Filha da Penta Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eles precisam de lugar pra esconder Eu coloquei eles lá no espaço bebê Mas o chamador achou eles Eu acho que eles deviam se esconder com vocês Não! Por que não? Eu vou pôr eles no esgoto com você O que que você acha? Eu vou tirar... Eu sei que eu não moro no esgoto Eu não quero ficar com essa mãe Inclusive a gente foi lá pedir sua ajuda Você tava no spa com a tua mãe É Ficou o dia inteiro lá Se eles virem lá pra minha casa Eu vim junto com a Miau Ah na verdade A Maria deu a ideia de ficar na casa rosa Não é Maria? Ela quer ficar na casa da Arlenquina Você deixa ela ficar? Se for pra ela ficar junto comigo Vai ser só uma pequenininha Vem cá Ai meu Deus do céu A filha da Arlenquina Pegou a filha da Mulher Maravilha Gente Você quer ficar na casa rosa com a Arlenquina? Aí ela quer Você vai virar com a gente Eles não podem ficar com a filha Com a filha da Mulher Maravilha Eles são super vilões Mini vilões né Mini vilões Só que eles são malvados Eles não podem ficar com a minha herói Nunca Eles não podem ficar com ela É Eles não podem Ela é só nós A gente precisa fazer alguma coisa Tive uma ideia E se a gente prender eles em algum lugar E pegar a filha da Mulher Maravilha de novo? Pode ser Pode planejar direito Porque senão o Felipe não vai deixar a gente fazer isso Tive uma ideia que a gente faz de noite Agora ela é nossa Não 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 Isa ajuda a separar Isa Isa ajuda a separar Isa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Carol devolve ela rápido Carol devolve ela Meu Deus do céu Não 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 Laura para de brigar com ela Para 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 Meu Deus do céu Está no controle Está no controle Isa O que a gente vai fazer Isa Eu estou batendo na gente Isa Galera Elas estão bravas comigo Gente A gente está muito Acaba Você deixou aqueles lá Entrar aqui Cada um fala uma vez Fala Laura Eu Também você deixou eles entrarem aqui Do nada E aí Tu fala Eu não gostei Eu não gostei Eu falei que é um por vez Eu Também você deixou eles Entrar aqui Está mandando Virar amiga dele Porque aquela batgirl Já foi drofa Lá do início E aquela batgirl Aquela batgirl É muito chave Vocês estão bravas com ele Só porque eles são inimigos Dos seus pais Aquela batgirl Ela ficava Ela ficava assim Levantando a cabeça No mundo Mostrando ali Gostarando a gente Viu Está chovendo muito Melhor entrar Eu vou buscar um mini Minha heróis A gente vai lá para a garagem Ok Vamos lá para a garagem Fiquem aqui Felicia foi Já Vem lá Fica aí vocês Hoje E se a gente Provar selos lá para a garagem E colocar selos na casa do Derry Boa ideia Principalmente aquela batgirl Eu acho que eles não vão gostar muito disso O Felipe é muito bobo Eles não são bons Eles são malvados O Felipe vai acreditar neles A gente não pode deixar o Felipe ser amigo deles É Mas aquela filha da minha heróis É fofa, né? Acho que a gente pode ficar com ela Então Gente, é o seguinte Eu conversei com os mini vilões Eles falaram que querem ser amigos de vocês, sim E que é para vocês darem uma chance para eles Vocês vão deixar? Sim! Eu dou Como uma futura heróina A gente tem que ser amiga dos super vilões Dos mini vilões Você quer ser amigo deles? Sim Você quer ser amiga de quem? Pelizinha Da Pelizinha, entendi Olha, eu vou fazer o seguinte Como não está chovendo muito Tem um esconderijo lá na garagem Que a gente descobriu Eles falaram que tem um esconderijo lá secreto Que eu não conheço ainda Que ia deixar vocês Então Como eles conhecem bastante Acho melhor a gente ir lá, né? Vamos procurar eles, vem? Já estamos na garagem Agora Onde será que eles estão? O que você vai fazer? Vamos ver O que é? Saiu, oi Ai, oi Ai, oi Ai, oi Ai, a gente vai falar alguma coisa Será que você É, e vocês vão embora Porque você não precisa saber A gente encontrou os mini heróis E a gente quer prender eles na casa do Dan O que você acha? Mini heróis, eles existem? Sim É claro E ainda tem a Batgirl E ela é nossa menina Minha também Mas a gente não pode prender a... A gente não pode prender a... A Maria A Maria é a filha da Mulher Maravilha Ela é muito pequenininha Ela é do tamanho da Pelinzinha E ela nunca é desligida Ela tem um canal lá Tanto, tanto Vamos enganar o Felipe E deixar eles lá O Felipe é meio bobão mesmo Então Boa A gente precisou amar o plano É Pra aqueles heróis É, principalmente a Supergirl Porque ela é líder É É Mas a Batgirl também não é muito Ela é muito Não sei A gente não vai fazer mal pra eles, não A gente já tá exagerando A gente vai fazer alguma coisa com eles Sim Você fica quieta, Isa Ah Eu já não gostei daquela Batgirl Até minha mãe, eu acho que não gosta Eu também não gostei muito dela, não Muito mentida Que ela acha Que ela acha que é pra ficar Pra achar que ela pode chegar Mandando em tudo já É a filha da Batgirl Você não acabou de falar que a gente não devia fazer mal Isso A Mulher Maravilha a gente não pode fazer mal A gente vai pegar ela pra gente Wichizinho, vão prender os mini-heróis Não Por quê? Por quê não? A mulher vai abrir a batgirl Como é? Será que o Wichizinho não quer prender? Você vai ficar preso com eles também Não Vai sim Vai sim Então deixa a gente prender eles Se você deixar, a gente não te prende Se você não deixar, a gente coloca lá junto Vamos sair na gente Estão prontos pra virar amigos dos mini-vilões? Eles são muito legais Só que assim, acho que eles ficaram um pouco com ciúmes Porque só tinham eles aqui, né? Até vocês chegarem Vamos lá, vem Vem, vem, vem Devagar, vamos devagar Vamos devagar Gente Eles chegarem, vocês devem desculpa pra eles Devem desculpa pra eles Pode pedir Desculpa 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 Mulher Maravilha Desculpa 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 Gente, tem um lugar pra vocês reunirem Mas que lugar é esse, gente? Mas a Mulher Maravilha não faz Não é assim Não, não vai ser Que lugar é esse? Gente, é assim Calma, calma, calma Perteza que vocês querem ser amigo deles agora? Vocês estão me enganando? Não fala alto Não fala alto Porque a gente está num lugar que tem super vilões aqui Tá, que lugar é esse? Você falou que é pra eles dormirem? É Lugar bom É Lugar bom? Não é aqui, né, Carol? Ali não Ali não pode Carol, esse lugar não pode, Carol É a casa do Deli O que está acontecendo, Isa? Então, a Carol está fazendo ca-au-dice O que é ca-au-dice? Maldade O que? O que você está fazendo com eles, Carol? Não, não é a casa do Deli Não, não, não Tira eles daí Tira eles daí já Não Tira eles daí já É a casa do Deli Pera, deixa ver o que eles estão falando O que você tem aí dentro? O que foi? Quem foi? O que foi? O que foi?